Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês sobre as manópolas exóticas para o Titã sem plano B. Para ter uma chance de adquiri-lo, é só completar os setores perdidos de nível mestre ou lendário de maneira solo quando braços estiverem em rotação. Esta é uma peça de armadura que eu utilizei durante um bom tempo dentro do primeiro Destiny. Naquele tempo, a utilização delas junto com as escopetas era bastante eficiente, e dependendo das suas builds, do que você utilizava nos seus talentos da subclasse, era possível quase manter um tempo de 100% com o escudo sobre você. No vídeo de hoje, nós vamos analisar como esta armadura foi introduzida no Destiny 2, descobrir com que frequência nós conseguiremos estar sob o benefício de um escudo extra, e também fazer diversos testes para ver qual é o limite da utilização da vantagem deste exótico. Então primeiramente, a vantagem se chama Multiplicador de Força. Quando sua energia de corpo a corpo estiver cheia, golpes finais com escopeta ativam seu ataque defensivo, e consomem a energia de corpo a corpo. Golpes finais com escopeta também concedem energia de corpo a corpo. Então este item exótico tem um pareamento bastante restrito, com a subclasse Sentinela do Titã na árvore de cima. Para entender melhor o que ela faz, nós temos aqui o ataque defensivo. Derrote um inimigo com esta habilidade corpo a corpo para criar um escudo protetor em volta de você e de aliados próximos. Golpes finais concedem energia de corpo a corpo quando este escudo estiver ativo. Além disso, para adicionar, ele tem também o virado de jogo, seu escudo protetor do ataque defensivo dura mais tempo, e aumenta seu dano corpo a corpo e velocidade de recarga. Então o que o exótico faz é bem simples. Ele permite que você ative o benefício do ataque defensivo, além claro, de executando oponentes com o corpo a corpo, também através de baixas com escopetas. E o primeiro teste que eu quis realizar foi para descobrir se o nosso atributo de força iria influenciar em quanto a energia de corpo a corpo é devolvida com este exótico. Então no meu primeiro teste, eu reduzi o meu atributo de força para 20. Este é um valor bem baixo, quase sempre o mínimo que você vai conseguir nesse atributo. E reparem que após eliminar um oponente, obter o benefício do escudo, e então eliminar mais 5 combatentes, eu regenero cerca de 50% da minha energia de corpo a corpo. Meu segundo teste é justamente o contrário, e aqui eu estou com 100 no atributo de força, o valor máximo que é possível. Então executando um oponente, ganhando novamente o escudo, e então eliminando mais 5 combatentes, desta vez cerca de 80% da minha energia de corpo a corpo é restaurada. Então o valor de atributo da força de fato influencia em quanto a energia nós estamos ganhando de volta. Também vale a pena observar que este exótico só vai ativar o ataque defensivo se você estiver com essa subclasse equipada. Mas caso você esteja utilizando uma outra subclasse com este exótico, baixas com a escopeta ainda assim vão acionar a sua regeneração de habilidade de corpo a corpo. E também não parece haver uma diferença na quantidade de energia regenerada desta forma. Então embora você não consiga colher a vantagem do ataque defensivo com as outras subclasses, você vai regenerar mais rapidamente sua energia de corpo a corpo com a escopeta. O que adiciona um pouco de versatilidade e pode até mesmo abrir possibilidades de builds diferentes. Sem dúvida uma das perguntas mais importantes é se você vai conseguir manter esse benefício 100% do tempo. E essa resposta pode ser um pouco difícil dentro do Destiny 2, porque vai depender de diversos fatores. Primeiro, e como nós acabamos de discutir, é o próprio valor no seu atributo de força, e vai estar relacionado enquanto você recupera da energia de corpo a corpo. Depois vai ser o volume de oponentes que você vai enfrentar. Aqui no exemplo, eu praticamente gastei um carregador inteiro da minha escopeta, eliminando um oponente para ativar a vantagem e mais 5 oponentes para colher o benefício. O mesmo que nós considerássemos aqui a força 100, seria necessário dentro do tempo de execução da vantagem do exótico, eliminar cerca de 7 ou 8 oponentes. Isso vai ser uma exigência alta no custo de munição das suas armas. Isso nos traz o nosso terceiro elemento, que seria ter uma vantagem que auxilia na sua recarga. Você poderia fazer uso, por exemplo, do tiro deslizado ou deslizamento, coldro automático ou até mesmo voracidade frenética. Mas como nós estamos falando de 8, 9, 10 baixas em rápida sucessão, independente da escopeta que você utilizar, será necessário ter um auxílio extra, uma velocidade acelerada na recarga, já que a recarga é justamente o grande ponto negativo das escopetas, e pode prejudicar em muito para você conseguir tanta energia de corpo a corpo de volta. Considerando que a guarda do amanhecer, sem dúvida, é bastante favorecida, principalmente em incursões ou assaltos do anoitecer de nível mais desafiador, esse exótico pode ser um bom pareamento, dependendo da sua abordagem, e para conceder o ataque defensivo para você e para os seus aliados, através de baixas mais fáceis do que você teria apenas com a exigência do corpo a corpo. Já que as escopetas são armas bastante letais, e mesmo em conteúdo de alto nível, uma escopeta de balote pode facilmente eliminar um oponente irregular com um único disparo preciso. Finalmente meu último teste foi dentro do PVP, dentro do Cresol, para saber a efetividade desta armadura. Aqui a ativação e a vantagem funcionam da mesma maneira, e reparem que quando meu oponente atira contra mim, um disparo do canhão de mão dele praticamente elimina esse escudo por completo. Ele está utilizando o canhão de mão, as de espada, e o disparo preciso deste canhão de mão é de 90 de dano. Então como restou ainda uma pequena parcela do escudo extra, a gente pode deduzir que dentro do Cresol, esse escudo tem 100 pontos de vida, o que sem dúvida é um bom valor, mas dentro do PVP vai ser muito mais difícil de você manter esse bônus, ou ativá-lo múltiplas vezes em rápida sucessão. Em termos práticos, o oponente precisou de 4 disparos para me eliminar quando eu estava com o escudo, e sem o escudo ele precisaria de apenas 3 disparos. Ainda assim, esta pode ser uma excelente ferramenta para aqueles que gostam de fato de utilizar as escopetas, já que elas exigem a proximidade, e nesse tipo de engajamento agressivo, exigir do seu oponente 1, 2 disparos a mais para eliminá-lo pode ser uma grande vantagem. Então meus amigos, este é um bom exótico, que entra em uma hora um pouco estranha dentro do jogo. Primeiro porque as escopetas não estão sendo amplamente utilizadas, e mesmo dentro do Cresol, recentemente, elas passaram por diversos nerfs. Além disso, com a chegada da grande expansão no começo do ano que vem, as subclasses de vácuos serão completamente reformuladas. Então é impossível de dizer como este exótico vai se comportar, qual vai ser a utilidade dele a partir do próximo grande conteúdo. Ainda assim, principalmente dentro do PVE, o sobrescudo do ataque defensivo é uma boa vantagem, que te dá de fato uma grande sobrevida. Se você quiser se dedicar a esse estilo de jogo, você pode fazer uma build focada em manter esse escudo o máximo de tempo sobre você. Mas sem dúvida, a partir do próximo conteúdo, quando a subclasses de vácuo for reformulada por completa, se aproximar da Stasi e dar mais customizações para nós, pode ser que este exótico conquiste um grande lugar dentro do jogo. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! Um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu!